Música Ah, são tantas emoções. O Roberto Carlos vem cantar aí, né? Por isso que nós viemos também. Vamos cantar uma música do Roberto e nós que chama Embaroeira. Música Moleque, só um pouquinho que eu preciso de um pedal aqui, viado. Aproveite essa aqui também que eu também não estou conseguindo enxergar. Se ele pegar fogo, tem extintores nas duas extremidades da sala e as saídas de emergência são duas no fundo, duas nas laterais e a porta com barras na entrada do jogo. Mais 30 segundos aqui. Música Música Embaro erir 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 A linha de trem O circo marrom Embaro erir O simples bardal Revolver azul Embaro erir Embaro erir O galo cantou O rato sorriu Embaro erir O taxi feliz Só eu e você Embaro erir 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí